A partir desta segunda-feira, 24 de Abril, acompanhe no YouTube as novas temporadas dos seus programas favoritos, Filtro Zero, Microfone na Rua e O Jeito de Quem Tem Jeito. As novidades não param por aí. Acompanhe ainda os novos programas que vão alegrar o seu dia. Negócios da Banda, Sorritmos e Visão Gigante. Acesse o nosso canal do YouTube, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like. TV Jovial, a televisão mais jovem do país.